A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O Citatino está programado para começar no dia 27 de julho, na outra sexta-feira. E nós viemos saber mais informações aqui na Secretaria de Turismo com o Carlinhos. Carlinhos, como estão as inscrições para o campeonato? Bom dia Larissa, bom dia a todos. Olha, nós estamos até convocando, Larissa, as equipes ainda interessadas em participar do campeonato para que venham aqui na Secretaria de Turismo ou liguem ou mandem e-mail para que possam se inscrever, até porque nós prorrogamos as inscrições a pedido de algumas equipes. Nós temos duas equipes de Camacuã que estão para vir, mais uma equipe de Barra do Ribeiro. Então nós prorrogamos para ver se a gente consegue um número máximo de 16 equipes. Então prorrogamos até sexta-feira essas equipes que estão interessadas. Ainda há tempo, então hoje e amanhã, que entrem em contato com a Secretaria de Turismo para poder se inscrever. Quantas equipes têm inscritas até o momento? Até o momento, Larissa, nós temos dez equipes inscritas. Então se o campeonato, se não houver nenhuma equipe inscrita até amanhã, às quatro horas da tarde, às dezesseis horas, que é o horário de fechamento das inscrições, nós estaremos realizando o campeonato com essas dez equipes que já estão inscritas. E o campeonato está previsto para o dia 27, né? Iniciar. Como que está a preparação para o início? Planejamento, organização? Realmente, Larissa, nós estamos com essas dez equipes prontas. Nós conseguiremos tranquilamente fazer o início do campeonato no dia 27, que é na próxima sexta-feira. Mas dependendo das equipes de fora, nós podemos até prorrogar para o dia 3 de agosto. Então fica aí para o pessoal que pode ser prorrogado o início do campeonato a pedido dessas equipes de fora, né? Até para conseguirem os atletas, né? Fazer os seus plantéis, conseguir patrocínio, né? Essa coisa toda. Então poderá ser prorrogada para o dia 3 de agosto, o início. Mas a princípio está para ser o dia 27 ainda. As equipes que ainda não se inscreveram, podem fazer sua inscrição? De que maneira? É bem fácil, Larissa. Na verdade, assim, ó. Se tu tem uma equipe de fora, né? É só entrar em contato com a Secretaria de Turismo, fazer o depósito, uma conta específica que a gente tem, né? Para o campeonato e está inscrita a equipe. E a gente só depois pega o nome dos atletas, a documentação do pessoal ali, para poder fazer a fichinha dele, que é uma coisa bem básica. As equipes não vão ter trabalho quanto a isso. Então é bem fácil. Quem estiver interessado, procura a Secretaria de Turismo até amanhã às 16 horas, que amanhã nós estaremos fechando as inscrições. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho